Se você está tirando o CNH e tem dificuldade com a matéria infrações e penalidades, e se o assunto cassação, remoção, suspensão, apreensão, infrações graves, gravíssimas, médias e leves, estão te apavorando, calma, estou aqui para te ajudar. Cola comigo nesse vídeo. Vou fazer um resumão de tudo que cai na sua prova sobre medidas administrativas, penalidades. Depois desse vídeo você vai saber tudo o que você precisa para passar. Passar direto, passar com 30, com nota máxima. Meu nome é Sidney de Souza, sou instrutor de legislação de trânsito. Esse é o canal SimPassei, canal focado em aprovar alunos de todo o Brasil. E olha só, temos um dos maiores índices de aprovação aqui do YouTube. Então vamos lá, vamos começar com aquilo que te interessa, que você precisa saber. Infrações gravíssimas que mais caem nas provas. Então pessoal, isso é um dos assuntos mais complicados da provinha teórica. Aliás, é o assunto mais complicado da prova teórica. Mas olha só, eu selecionei aquelas que mais caem, que caem com maior frequência, em aproximadamente 85% das provas. Vamos conferir? Olha aí na tela. Infrações gravíssimas, galera. Elas acumulam 7 pontos no prontuário do condutor. As 15 que mais caem nas provas de todas as regiões são É o famoso ser pego no bafômetro, tranquilo? Dirigir manuseando o celular. Fique esperto. Essa parada de celular tem duas infrações relacionadas a ela. Caso você esteja falando ao celular com as duas mãos no volante ou as duas mãos no guidom, Aí a infração não é gravíssima. Mas se você tiver com apenas uma mão no guidom, uma mão no volante e a outra você está manuseando o celular, Aí a infração é gravíssima. Fique esperto, isso é uma pegadinha da desgrama. Participar de racha, galera, é outra coisa que cai muito nas provas e é uma infração gravíssima. Avançar semáforo. Obviamente que é no vermelho. Avançar no amarelo ou no verde não é infração, tá? Não parar na placa R1. Acredito que vocês sabem o que é placa R1. É aquela octogonal escrita pare, cujo nome é parada obrigatória. Infrações relacionadas a crianças. Galerinha, perguntou na sua prova. Tudo relacionado ao seu pimpolim pode marcar gravíssima sem susto. Infrações relacionadas a habilitação. Aí, quase todas. Só tem uma exceção que é leve, que é esquecer o documento em casa. Todas as outras, tais como dirigir com CNH vencida, emprestar veículo pra quem não tem CNH, permitir que pessoas que não tem CNH conduzam veículo automotor em via pública, documento fraudado. Ô, tudo. Tudo. É todas que falam. Ah, comecei falando errado, já estranho. Todas essas infrações são gravíssimas. Memorizo o conjunto. Você pode tocar e detonar logo essa paradinha. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Omissão de socorro, galera. Além de desumano, é uma infração gravíssima e também crime. Ultrapassar velocidade máxima em mais de 50%. Pique esperto, liga os seus neurônios, turbina seu cérebro. É mais de 50%. Existe uma tabelinha de três níveis. Até 20%. Média entre 20 e 50. Grave, mais de 50%. Gravíssima. Fixa essa parada aí, tá? Vamos seguir aí. Tem 15 infrações. Dirigir ameaçando pedestres. Ultrapassagem, pessoal, em linha contínua, em curvas, no meio de dois veículos, em cruzamentos. Essa bagaceirinha de no meio de dois veículos é o seguinte. Vamos lá. Tá indo um veículo pra lá. Você tá atrás desse veículo da frente. Está vindo um veículo em sentido contrário. Quando os dois estão próximos de passar um pelo outro, você passa ali no meio. Valeu? Faz isso mesmo, super homem. Super mulher. É infração gravíssima. Má conduta em pilotagem, galera. É o tal do empinar, derrapar, sair cantando pneu com moto. Falta de capacete, tanto pro condutor quanto pro passageiro. Pô, tá, eu já comecei a gaguejar nesse trem. Problemas relacionados a falsificações e adulterações de placas, de documentos, de informações. Pessoal, essas são as 15 infrações que mais caem nas provas. Caem com 85% de certeza. E mais uma coisinha que vocês podem guardar, galerinha. Infrações gravíssimas, na esmagadora maioria das vezes, são punições por comportamentos agressivos, irresponsáveis, potencialmente fatais, que levam à morte quase que certa. Então, se baseia nisso, galera, caso caia uma outra infração que não foi listada nessas 15, leu na questão da prova, tá lá, alguma coisa que você perceba que é potencialmente fatal, provavelmente será gravíssima. E aí? Deu pra memorizar? Agora as infrações graves que separei pra vocês, porque essas são as que mais caem nas provas de todo o país. Pô, por favor, galerinha, me dê um tempinho, libera minhas cabeças de lá no vídeo do canal e perguntar, hein, professor, essas questões que você apresenta nas suas provas de seus canais caem nas regiões de todos os países? Ué, galerinha, eu não coloco nada no meu canal sim passeio que não caia nas provas de todas as regiões. Eu não fico separando por tema não, por região não, porque não tem, pergunta, separada, por região não. Isso é um mito, pô. Vamos seguir aí. Infrações graves, galera, elas acumulam 5 pontos no prontuário do condutor habilitado. As 10 que mais caem nas provas de todas as regiões são essas. Desobedecer agente de trânsito. O que é desobedecer agente de trânsito? Você chegou com as suas chineraizinhas assim, quentinha, parou no semáforo vermelho. O agente de trânsito tá ali, ele faz assim, pra você seguir. Aí você, mandando seguir, mandando parar, seguir, parar, parar, seguir, seguir, parar, faça o quê? Obedeça o agente, senão é infração grave. É isso que tá dizendo aí, tá? Qual a outra? Não usar cinto de segurança. Lembrando, isso é pra adulto. Criança sem cinto tem infração gravíssima, tá? Problemas relacionados aos equipamentos dos veículos, aos equipamentos obrigatórios, galerinha. Estacionar em túneis. Transitar na contramão em vias de sentido duplo. Aí, fica esperto, fica ligado, leva pra lá, pra prova, o corpo, a alma, o sentimento também, caso você precise. Se você trafegar na contramão em vias de sentido único, a infração é gravíssima. Aqui tá dizendo sentido duplo. Sentido duplo é a mão da direita vai, a mão da esquerda volta normalmente. Fica esperto pra não cair nessa pegadinha. Tem aluno que fala... Aí eu vou ler a prova do aluno, tá isso aí lá, trocou, embolou a bagaceirinha, trocou as paradas. Você entendeu? Confunde não. Grave é transitar na contramão em vias de sentido duplo, tá? Vamos pra mais uma. Fazer reparo do veículo em via pública, só que tem que ser rodovias e vias de trânsito rápido. Fica esperto com isso aí. Rodovia e vias de trânsito rápido, você parou pra fazer um entanto debaixo do carro pra mexer numa paradinha lá, isso é infração grave. Se for em qualquer outra via, é leve. Você tá lá na hora de falar de infração leve. Vamos seguir. Transitar em Macharé por longos trechos. Eu não sei por que motivo, você cismou de ir dar Macharé no seu automóvel e andar 35 quilômetros. Vai saber, tem gente que é doido, tem gente que faz umas coisas assim, não tem como entender não, galerinha. É infração grave. Você só pode transitar em Macharé por pequenas distâncias, sair de uma garagem, entrar ou sair de um estacionamento. Entendeu? Não sei que tenha uma justificativa, pô, tá rolando tiroteio lá, tiro de fuzil, ponto 50 pára aí. E aí justifica que você fugir de Macharé até 100 quilômetros, não é não? Pô, fora isso, não pode não. Fazer conversões ou retorno em local proibido. Pô, acho que eu não tomei café direito, não. Tô levando tudo, pô. Fazer conversões ou retornos em local proibido. Não dar preferência de passagem. Por que que é não dar preferência de passagem? Você chegou aqui, veio um carro aqui, cruzamento não sinalizado, sentidos que se cruzem. Este veículo aqui está à sua direita, aqui ó, ó, tá na minha mão direita. Você tem que dar passagem a quem está à sua direita no cruzamento não sinalizado. Se você não respeitar a preferência deste que está à sua direita, é infração grave. Pô, eu explico bem demais. Quando eu explico, até eu entendo, né? Ah, eu explico bem demais. Não dar seta. Contou aí? Deu 10. Não sei que eu errei, porque eu sou ruim em português. Mas, eu falei 10, são essas 10 que mais caem. Vou repetir, em 85% dos casos. Tranquilo? Agora vamos para as infrações médias, pessoal. Vamos lá. Infrações médias que mais caem nas provas. Lembrando, pessoal, as infrações médias, elas acumulam 4 pontos do prontuário do condutor habilitado. Separei 13 para vocês, que são as que mais caem nas provas de todas as regiões. As probabilidades dessas questões, dessas perguntas, dessas infrações caírem para vocês é de 85% ou mais. Vamos lá. Jogar água ou detrito nas pessoas. Você entendeu, né? Está indo uma pessoa toda arrumadinha indo para as igrejas. Você aqui, de automóvel ou moto, olha, fica com inveja porque a roupa dela é melhor que a sua. Aí tem uma poça d'água, você vai lá propositalmente, passa na poça d'água e joga água na pessoa. Isso é uma infração média. Vamos para mais uma. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Se ligou, você botou 5 contos de gasolina que ia andar o mês inteiro. Aí seu veículo acaba a gasolina nu na via, tem gente que ainda fica puto. Ah, já acabou as gasolinas, botei 5 contos, tem 30 dias só. Pô, se passar um agente de trânsito, vê, ele pode te multar. É infração média, pô. Estacionar em locais com placa de proibido estacionar. Estacionar na contramão de direção. Dirigir com o braço para fora da janela do veículo. Estacionar nas esquinas a menos de 5 metros da borda da esquina, ou próximo da outra esquina. Estacionar junto ou sobre hidrantes de incêndio. Parar na área de cruzamentos de vias. Transitar em velocidade até 20% acima do limite permitido. Vocês estão lembrando que, sei lá, dois minutos atrás eu te expliquei que se você transitar com velocidade superior à máxima, em até 50%, a inflação é gravíssima. Agora está falando em até 20%. Vamos fazer uma conta rapidão aqui. Eu não sou muito bem química não, mas vamos lá. A velocidade daquela via é de 100 km por hora. Se eu passar 115 no radar, ó, 100, 15, 15, eu passei a 115, 15 a mais é 15% de 100. Então, neste caso, a inflação é média. Agora, vamos supor que numa via de 100 km eu passo a 165. 65 acima de 100 é 65%. Eu ultrapassei 50%, aí seria gravíssima. Ah, eu não sou muito bom em biologia não. Vamos lá, vamos continuar, galera. Pilotar sem viseira. Essa aí foi uma outra paradinha que mudou dia 2 de abril desse ano, né? Que a parada é lá da lei 14.071, acho que é isso mesmo. Sobre viseira, né? Pilotar sem viseira ou com viseira, fora das especificações. Ou você tá sem viseira, mas tá com óculos, certinho. Mas sem viseira, sem óculos. Ou óculos que não é permitido pelo CONTRAN, inflação média. Fechado aí? Vamos seguir. Dirigir com fones de ouvidos. Ei, mas esse fone de ouvido, ele tem que estar plugado numa aparelhagem de som, tá? Só o fonezinho pendurado. Se for constatado que ele tá pendurado aí porque você tá tirando uma onda, aí não é infração, não. Tem que estar plugado numa aparelhagem. Dirigir com coisas entre braços e pernas. E transitar com lâmpadas queimadas. Contou? Deu 13? Eu não sou muito bom em física, não. Mas olha só. Essas são as que mais caem. Vão pras leves? Separei pra você. Eu tive um trabalho dos infernos pra ficar procurando quais as que mais caem, galerinha. Mereço um like, não, pô? É fogo, né? A pessoa assiste meu vídeo. De graça. Aqui tem 116 aulas. Com essa, 116. A pessoa passa direto, às vezes com 30 ou 40. Olha, nem vem aqui falar que passou, não deixa um like, um comentáriozinho. É fogo, não. Isso é ingratidão. Você vai pro céu não, hein? Vamos lá, vamos continuar. Infrações leves que mais caem nas provas, pessoal. Infrações leves, lembrando que acumulam três pontos no prontuário do condutor habilitado. Separei as dez que mais caem nas provas de todas as regiões. Olha, eu vou falar mais uma vez. Todas as regiões. Não vai aqui no vídeo do canal, as questões que você explica, se não os seus vídeos caem nas minhas regiões. Não pode, não pode responder. Dirigir sem atenção ou cuidados à segurança do trânsito. Galerinha, isso é uma infração leve. Isso pergunta em quase toda a prova. Fazer reparo em veículos das demais vias. Por que fazer reparo em veículos das demais vias? Porque lá em um item anterior, se você quiser saber qual você é, volta o vídeo. Eu falei que fazer reparo em vias de trânsito rápido, em vias, em rodovias, é grave. Aqui está falando nas demais vias. Quais são as demais vias? Vias arteriais, que você circula até 60 km por hora. Vias coletoras, que você circula até 40 km por hora. Vias locais, até 30. Estrada de chão, 60. Olha, você aprendeu isso no seu cursinho. Se você não aprendeu, aqui no canal tem, tem tudo sobre isso aí. 116 aulas. Pra você passar direto. Pode confiar. Parar ou estacionar o veículo afastado da calçada de 50 cm a 1 m. Isso é uma infração leve. Estacionar o veículo nos acostamentos. Mas isso é sem justa causa. Se houver uma causa justa, uma justificativa, tranquilo. Mas se não houver justificativa, vai rolar uma infraçãozinha, uma multinha. É infração leve, mas é multa, né? Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas neste código. Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres. Se liga numa bagaceira que eu vou mandar agora nas suas mentes. Fique esperto com essa pergunta de parar o veículo em cima de faixa. Por quê? Porque, olha só, parar o veículo sobre uma faixa de pedestre é uma infração leve. Agora, se você parar o seu veículo numa faixa de pedestre, na mudança do sinal luminoso, ela é média. Fique esperto que na hora da prova você começa a ler uma coisa e pensa assim, mas eu já sei. Aí você marca aquilo que você acha que sabe, só que a resposta era outra porque a pergunta tem mais coisa. Porra, vai pra prova concentrada, vai pra prova concentrada. Esquece um pouco sua vidinha lá fora, lá, pô, cara. Usar buzina de forma errada. Aí engloba todo tipo de uso de buzina. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Porra, se liga aí. Neste caso é sem de ter esquecido. Não é sem de não ter. Se você não tem o que você não tem que estar tirando agora, aí é gravíssimo. Mas não ter de esquecer em casa. Tá, eu sei que você está perguntando, você não vai falar dessas paradas dos aplicativos que agora... Não, eu estou falando de lei. Na lei está escrito isso. Isso aí que você está pensando de, ah, mas agora o agente pode consultar pelas aplicativos. Isso está em outro vídeo. Se eu for lembrar de uma coisa e for me estender explicando aquilo, eu vou ficar seis horas aqui gravando um vídeo de um tema só. Tranquilo? Procura outro vídeo que eu explique esse negócio de aplicativo eletrônico. Deixar de atualizar cadastros. Usar luz alta em vias urbanas. Galera, se vocês perceberam, eu apresentei para vocês aproximadamente 50 inflações que mais caem nas provas de todas as regiões. Caem com 85% de certeza. Aí você fala, ah, mas isso é... E as outras 400, porque me falaram que tem 450. Pois é. As outras 400, elas não caem com tanta frequência. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fizesse um vídeo de 10 horas te falando cada uma delas, você conseguiria memorizar? Você consegue? Não adianta se eu colocar isso aqui. O que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo é um atalho, porque só sobra essa opção para você pegar atalho. Mesmo que eu te fale as 450, você não vai conseguir memorizar quando você lê a centésima e se esqueceu a primeira. Então, com isso, encerro esse vídeo sobre infrações e penalidades. Farei uma terceira parte, caso haja muito like, muito comentário mostrando que vocês gostaram. Um abraço, galera. Obrigado por me assistir até aqui. Tchau!